Petisca Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Tens a cinta tão fininha Levas a dieta à risca Eras mais linda, gordinha Petisca daqui, petisca Eras mais linda, gordinha Petisca daqui, petisca Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Nem tu sabes quantos riscos Eu passo para te falar O que val são os petiscos Que tu tens para me dar O que val são os petiscos Que tu tens para me dar Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Petisca daqui, petisca Petisca que está na hora Depois da barriga cheia Depois da barriga cheia Depois da barriga cheia Já te podes ir embora Depois da barriga cheia Já te podes ir embora Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Chegaste, petiscaste e andaste Nem sequer para trás olhaste Chegaste, petiscaste e andaste Nam sequer para trás olhaste Obrigado.